E atenção galera, porque agora vocês vão ficar com alma lavada, sabe tipo assim? Gente do bem traz pessoas do bem pertinho e também fica radiando, fica trocando. E os caras que vocês vão ver agora saíram do Capão Redondo, uma das áreas mais violentas da periferia de São Paulo. Mas eles são um belo exemplo de que lá tem uma galera de muito talento. Com vocês, os Tud Boys da fábrica de criatividade. Gente do bem! Um, dois, três, quatro, três. Maneiro esse negócio aí. Como é que vocês descobriram que era o lance de vocês isso? Como é que vocês se acharam nessa? É, nós, todos nós estudávamos na mesma escola junto, né? E aí começou essa coisa, o pessoal lá da escola começou a tocar e tudo, e nós também. No corpo, fazer o corpo virar um instrumento, maneiro. Aí de repente toda a escola parou e ficou a gente e nós montamos esse grupo aí. Beleza, é isso. E bonita a história de vocês, mas é isso que a gente vai ver agora. Roda o VT para conhecer melhor a história deles. Vamos lá. Meu nome é Denílson Chicaco. Minha mãe é mineira, meu pai é japonês, mas a minha vida inteira foi aqui no Capão Redondo. O Capão Redondo sempre teve essa coisa, essa aura de um bairro super violento. E realmente, ele até já foi, no ano de 2000, ele foi considerado o bairro mais violento do mundo. Eu trabalho como agente comunitário de saúde, mas o que me move mesmo, o que me fez ser o que eu sou hoje, é realmente a dança. Conforme eu fui aprendendo, eu fui colocando dentro de mim. Já que eu estou aprendendo, eu posso passar isso para alguém. Através desse trabalho, como voluntário, dando aula em vários lugares, que eu conheci a fábrica. Se realmente tivesse um projeto desse, a cada 5 quilômetros pela região do Capão Redondo, o Capão Redondo não seria esse bairro tão famoso assim pela mídia como violento. Esse é o lugar onde a gente trabalha, é a fábrica de criatividade, na frente da minha casa, que é bem aqui, nesse prédio aqui. Sai um pouco dos padrões de um projeto que foi adaptado para ser aquilo, não. A fábrica já foi pensada desde o princípio para ser um espaço cultural para a comunidade. A gente sentou todo mundo, a minha família, esses amigos todos, e sentamos falando, tá bom, vamos fazer alguma coisa. Mas se for fazer, vamos fazer alguma coisa que tenha um valor real, de repente possa trazer um significado de verdade. E aí que surgiu o projeto da fábrica de criatividade. Então a ideia é criar um centro de troca, um centro de carinho, de que as pessoas venham aqui, recebam um conteúdo super interessante, e aí vira um ciclo, uma reação em cadeia do bem, bem legal. É difícil você pensar em mudar o mundo, mas às vezes você muda você mesmo, depois muda os seus amigos, depois você muda um bairro, uma cidade, um país, e por que não sonhar em mudar o mundo, né? Assim, começa com uma coisa pequena, e hoje mesmo já percebi que essa coisa pequena já mudou muito a vida de muita gente. Minha motivação de viver é infinitamente maior do que a que eu tinha sem a fábrica. Figindo de bem, agora tá chamando o Denilson, Denilson Chicago. Parei que é o sobrenome certo? Chicago. Ok, Denilson, deixa eu te falar uma coisinha. Eu tava lendo sobre você, e vi, pra vocês que não sabem, que o Denilson tinha essa vontade já há muito tempo, de fazer alguma coisa pra ajudar as pessoas. E aí eu soube também que aconteceu uma coisa muito ruim, o seu pai foi assassinado. E aí todas as pessoas, todos os seus familiares saíram do Brasil, foram embora. E você decidiu ficar pra continuar, pra manter, né, esse projeto já deu de vida. Você vendeu seu carro, seu apartamento, vendeu tudo e ficou endividado, né, pra poder fazer todo esse trabalho. Realmente, você idealizou e pra realizar o seu sonho. Você realmente, no fundo, você dizer, não, eu vou continuar, esse é meu ideal de vida. Você tão jovem, a tua vontade de ajudar as pessoas, nesse lugar que as pessoas desacreditam ou acreditam que só tem violência. O que que te fez a motivar isso? Porque mais pra você não desistir do que pra desistir. Porque pelo que eu li, tinha muita coisa pra você desistir. É, eu, assim, a gente começou com um projeto que já existia dentro da favela mesmo, do Capo Redondo. E a gente percebeu que o pouco que a gente fazia, já fazia muita diferença pra minha vida. Assim, eu sentia realmente, por mais uma coisa, um clichê que seja, você sentir vidas transformadas. E a sua transformando junto com a transformação dos outros. Pra mim, isso foi a motivação de exatamente acontecer desse jeito. Um dia, faltar um dinheiro, por exemplo, nesse prédio, a gente construiu, é todo um conceitual, né. A porta de bolha de gude, na cobertura tem uma praia. Você, no banheiro, você tem lousa branca, onde você pode escrever, onde você tem mais criatividade que no banheiro, né. A gente deixa todo mundo pra escrever nos banheiros. Então, é, a minha motivação realmente foi perceber que fazia diferença na vida de muita gente, principalmente na minha. Mas, eu vou insistir numa coisa que você fala a gente, a gente, mas eu sei que você que bancou muito. Você que buscou. Eu sei que agora você tem a ajuda de muitas pessoas que sonham com você. Tem pessoas que são voluntários, você também agora tem parceria. Mas, eu também sei que você tá passando umas dificuldades, principalmente nesses meses agora. Tá brabo, porque você tá esperando a lei, quer dizer, o governo poder te ajudar. Como é que você chega e diz assim, consegue, por exemplo, eu sou um empresário e quero te ajudar. Como é que você vai conseguir que eu te ajude, que eu queira dar grana pra você? Como é que é? Então, tem duas formas. A forma mais legal, se você puder conhecer o projeto, pra você ver. A gente tem uma capacidade de atender até 3 mil pessoas por mês. A gente acredita que consegue atender, de uma forma linda e perfeita, que é a nossa busca por excelência, mil pessoas, adolescentes, crianças, adultos, jovens, terceira idade, enfim. Todas as idades a gente consegue atender mil pessoas. Hoje a gente atende mais ou menos 500 pessoas. De que horas a que horas? Das 9 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta. E todo fim de semana tem evento cultural pra comunidade, gratuitos. Todos os fins de semana. Então, o que acontece? A gente tem 29 cursos de robótica, de teatro, de música, de dança, de break, enfim. De todos os cursos, 29 cursos. E hoje a gente tá com uma dificuldade muito grande financeira, porque a gente tenta manter essas 500 pessoas, principalmente com verbas nossas. A gente tem pouquíssimos parceiros, que faz dois anos que oficialmente começou a funcionar. Então, se você fosse uma empresária, alguma coisa falasse, vem conhecer a gente, pra você ver como realmente a gente tem um projeto de qualidade, um projeto que é bonito, um projeto que faz acontecer. Vocês têm um site, pras pessoas primeiro entram no site e depois terem vontade de falar? Sim, com certeza. fábricadecriatividade.com.br. Aí tem, pode mandar um e-mail pra mim, direto, denilson, arroba fábricadecriatividade.com.br. Ou mesmo ligar pra gente, 5511-005511 São Paulo, né? E as pessoas que querem ter aulas, esses 29 cursos, mais de 20, porque vocês querem aumentar cada vez mais, elas pagam alguma coisa pra participar? 90% dos alunos hoje são totalmente gratuitos. As pessoas realmente não tinham nenhuma condição de pagar e a gente conseguiu abrir esses cursos. Ou seja, 400 e poucos alunos fazem aulas gratuitas. Quem pode pagar, paga uma mensalidade em torno de 20% de uma mensalidade normal, que é em torno de 60 reais, que a pessoa paga pra poder. Seja 10% pagam, 90% não pagam nada e tem os cursos de graça. E a gente percebe, assim, no Capão Redondo, como a gente falou, são 250 mil pessoas e não tem um centro cultural, não tem um teatro. Então acabou sendo uma referência, acabou sendo o único espaço onde a pessoa pode ir e fazer atividades culturais, sarau, recital, moda, cinema. Quantos anos você tem, Denon? Tenho 31. Caramba! Vamos ver então o VT. Como a mamãe sempre disse, você sempre foi meu herói. Eu tenho certeza que o papai estaria, assim, muito orgulhoso com tudo que você tá fazendo, assim como eu estou, com tudo que você ainda vai fazer pela frente. Continua, filho. E eu quero te dizer, meu filho, que tudo isso, todo esse esforço, vale a pena. Eu tenho um grande orgulho de você, porque você é aquela pessoa que sempre coloca o amor em primeiro lugar. Filho, amo muito você. Que bonitinho! Eu não sei se eu teria essa coragem toda de você... Você perder uma pessoa da sua família naquele lugar e ainda dar a sua vida inteira para que esse lugar se melhore, entendeu? Eu fiquei pensando, quando eu li a sua história, eu falava... Não sei, nós, seres humanos, a gente faz assim, tipo... A gente quer ajudar. Não quer ajuda? Então tá, tchau. Não quer. Você já estava fazendo o seu trabalho, já queria ajudar a sua família, todo mundo feliz com isso. Acontece do seu pai ser assassinado e você não desistiu. Você abraçou isso. Isso é mais do que gente do bem. É querer fazer o bem para toda a gente. Não é gente do bem. Você quer fazer o bem para toda a gente. Eu acho que mais do que obrigação às pessoas que estão em casa, o mínimo que a gente pode fazer é acessar o teu site para conhecer o teu trabalho. E espero que essa maré de não muita sorte acabe logo, tá? A gente está acreditando muito, porque a gente percebe muitas vidas realmente serem transformadas. Ontem aconteceu a Flap lá, um debate com mais de 300 pessoas discutindo sobre literatura, discutindo sobre arte e fazendo a vida das pessoas ter uma vida artística, uma vida cultural. Isso para mim renova muito as esperanças, até para um Brasil melhor mesmo. Que ótimo! Então vamos ver agora o grupo de hip hop, que também é da sua fábrica. Vamos lá? Aplausos. Obrigado. Obrigado.